Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa é uma nova fronteira, meu amigo, sexualmente reprimido. Nossa chance de finalmente escalar a cadeia alimentar social. Estou preocupado com você. Todo mundo ou está pensando em transar, vai transar ou já está transando. Os alunos precisam de ajuda e precisamos do dinheiro. Eu lido com as coisas do negócio e você fica com a terapia. Terapia? É, terapia sexual. Você tem um dom. Terapia ou tá sexual? Pode ser legal. Você pode ficar popular? Pode ser que eu tenha um crush leve e moderado pela mesma. Eu tô viciado e impunido. Meus pelos crescem demais. Eu queria ser um garoto normal, com um pai normal. E um pau normal. Prepare-se para os dois melhores anos das nossas vidas. Vou buscar camisinhas. Não, mãe. Obrigado. Tchau. Não se mete na minha vida. Não se mete na minha vida. Que tipo de homem você percebe? Que tipo de homem você quer que eu seja? Uma festa. Não pode escolher por quem sentir atração. Não pode projetar um relacionamento. Não acredito em Deus. Você é quem é. Não deixe ninguém tirar isso de você. Ainda acho estranho um adolescente ser terapeuta sexual. E aí Obrigado.